A Patrulha do Consumidor está chegando no Jardim Fonteles, acompanhando o Procon de São Paulo. Nós recebemos uma denúncia de que o supermercado X está praticando preços abusivos depois da crise do coronavírus. Nós estamos acompanhados do consumidor Josué e o supermercado é logo ali na frente. Eles dobraram o preço do feijão, do arroz, do leite, ou seja, dos gêneros de primeira necessidade. Vou descer aqui. Conta pra mim, o que está acontecendo? Está um absurdo o X. É, o preço? Não só o X, todos os mercados estão se aproveitando da situação, da nossa situação, principalmente aqui, da nossa situação carente, e estão se aproveitando de nós, que só temos salário dia 5. Como é que a gente vai encher o nosso bolso, a nossa casa, se a gente só tem salário dia 5? Fica tranquila que a gente vai ficar ali. Parabéns, meu céu. Deus te abençoe. Obrigado. Bom, nós estamos com o Marco aqui, que é o coordenador do PROCON de São Paulo. O supermercado é esse e é aqui que os preços estão abusivos, não é isso? Vamos lá. Dá licença. Gentileza, o gerente, você pode chamar pra gente? Tá bom, obrigado. O meu nome é dele? Bartolomeu. Bartolomeu, tá bom. Os preços aqui, você encontrou o dobro do preço? O dobro do preço. O que? Por exemplo. O leite, o arroz, o feijão, tudo. Arroz, feijão. Leite, tudo. É. Qual que era o preço que estava antes e o preço agora? Hoje a gente pagava em torno de 2,28, fazia uma promoção de 2,29. Hoje está por volta de 3,80, 4 reais, dependendo do leite que você vai pegar. Tem coisa que dobrou? Dobrou muito. Feijão, dobrou, arroz, tudo. Como é seu nome? Gabriela. Gabriela, obrigado, Gabriela. Nós vamos fiscalizar, pode ficar tranquila, tá? Bartolomeu, tudo bem? Nós estamos com reclamações aqui de preços abusivos. Nós queremos alvará de funcionamento, o seu CNPJ. E nós queremos que o senhor acompanhe a gente agora até o feijão, os gêneros de primeira necessidade. Explique pra gente por que vocês dobraram o preço. Vamos lá com a gente? Vamos acompanhar aqui. Parabéns, parabéns. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Pra assistir você. Tem o feijão e o arroz primeiro? Vamos, feijão, arroz e leite. Ele está me dizendo aqui que os fornecedores dobraram o preço, por isso que eles estão com os preços mais altos. Então vamos acompanhar aqui pra ver o que está acontecendo. Arroz é logo aqui atrás. Aqui, olha, eles estão com limite por unidade. Isso aqui está certo, pode ser assim. Tem que avisar o consumidor. Vocês estão fazendo isso que está faltando, mercadoria? Está faltando? Está faltando. Está faltando o quê? Arroz? Está conseguindo, não está conseguindo comprar. Arroz e o que mais? O mais é só arroz e leite. Arroz e leite. E o açúcar? O açúcar também está com dificuldade. Está chegando com preço alto, bem alto. Então ele está falando que está chegando com preço alto pra gente. Pede pra alguém trazer as notas fiscais de três meses atrás, de janeiro, e as notas fiscais atuais. Pra gente saber o preço que os fornecedores estavam praticando contra o supermercado e os preços que estão sendo praticados agora. Tá bom? De arroz, feijão, arroz, feijão, leite, que você está me dizendo, e o açúcar. O açúcar subiu quanto? O açúcar aqui estava na base de R$ 1,98, R$ 2,00, olha só, R$ 4,69. E já o gerente do supermercado, Bartolomeu, está dizendo que a União aumentou abusivamente os preços. Vamos pra cima do fornecedor. O leite está caro. É, vamos lá ver onde está o leite. O leite está caro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui, ó. Leite. Esse era o mais barato. Esse aqui é o mais barato. Esse era o leite mais barato. O mais barato estava quanto? Dois e pouco. Estava dois e pouco. Agora está R$ 3,49. Vocês podem ter certeza, gente, tem certeza, que se for no supermercado, ele será multado. Pode ter certeza. Vamos lá. Vamos lá falar com o gerente. Ele tem que apresentar as notas fiscais agora pra gente. Dá licença. Conseguiram as notas, hein? Tô em contato com o pessoal. Só tem a do leite, por enquanto, porque eles não mandaram comigo. A do leite, nós temos aqui do mês 3, né? Isso. Mas eu queria ter uma semana que tá com beleza. Tá, eu preciso das notas de janeiro. Isso. Esse leite também. Vocês têm umas filhinhas ou só aqui? O valor unitário que eles estão praticando contra vocês é R$ 2,30, é isso? Esse foi dia 11, 11 do 3. 11 do 3. Esse foi a primeira que entrou. R$ 2,30. Agora já passaram a R$ 3,08. Isso. E você tá praticando quanto lá? R$ 3,49. R$ 3,49. Isso. Olha só o absurdo. Olha só o absurdo. Qual é a margem de lucro que você tem em cima do leite? R$ 35,00, mais ou menos, R$ 30,00, né? E antes era a mesma coisa, a margem? Uma coisa. Vocês estão mantendo a margem? Não, não, tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Olha só. R$ 2,30 em 11 do 3. R$ 3,08 no dia 23 do 3. Ou seja, em apenas, em apenas 12 dias, Marco. A última nota que entrou. 12 dias eles aumentaram abusivamente o preço. O que eu tenho aqui, ó. 1 do 3, ó. Ó. Quanto pagamos no leite GG? Tá bom. Dia 1 do 3. 28,68. Olha quanto pagamos hoje. Deixa eu mostrar aqui, peraí. Olha só. O leite aqui, a caixa com 12, custava 28,68. Ou seja, R$ 2,39 a unidade. Agora dia 1 do 3. Isso no dia 1 do mês de março. Hoje, 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 quanto tá? Deixa eu ver. O mesmo leite GG. O mesmo leite aqui GG. A caixa, R$ 41,00. R$ 41,00 uma caixa com 12. O preço, preço unitário, quanto tá dando? R$ 3,49. R$ 3,49. É um absurdo. Isso daqui, né, a GG vai ter que explicar. Através de notas, inclusive, de compra do produto. Vamos atrás dessa história e vamos até o final. Porque os responsáveis têm que explicar o porquê desses aumentos abusivos. Obrigado pra entender o que tá acontecendo na cadeia. Ou seja, que eles nos expliquem o que tá acontecendo na venda do produto. Pantaleão, é o seguinte, é o Salto Cuscomano, nós estamos procedendo a uma fiscalização aqui no supermercado X, na zona norte de São Paulo. E nós requisitamos as notas fiscais aqui do laticínio GG. E vimos que vocês, em 12 dias, vocês aumentaram de R$ 2,30 o leite pra R$ 3,08. O que justifica isso, hein, Pantaleão? O leite é minha defasada, tá? Oito, sete, oito meses. Ok? Aham. E se você consultar todas as usinas, não levantaram o preço, porque é automático. Porque nesse tempo, março, abril, maio e junho, é entre safra do leite. É quando a vaca tá em lactação. Agora, eu entendo isso, só que nos outros anos, vocês não praticaram aumentos tão grandes. O que tá acontecendo com esses aumentos? Eu tô falando pro senhor, porque nós estamos há oito meses defasados, ou mais de oito meses. E o preço vem defasado. Tá. Então, Pantaleão, você separe as notas de compra do leite que vocês têm, porque nós vamos fiscalizar vocês aí. Se for caracterizada a prática abusiva, deixa eu lhe explicar. A nossa usina, a nossa usina, a nossa usina em Portucatu, por favor, pega o telefone na caixinha do leite, dá uma ligada lá pra usina, vocês vão lá fiscalizar. Não, desculpa, a fiscalização vai acontecer aqui no seu escritório, e depois nós vamos discutir lá, tá? Eu vou lhe avisar, porque veja bem, se vocês negarem informação, deixa eu lhe explicar, por favor, Pantaleão, por favor, deixa eu lhe explicar. Se vocês negarem informação, isso caracteriza desobediência à ordem administrativa, e é caso de polícia. Então, você, por favor... Não tem, não tem, não tem, não tem negação nenhuma. As notas estão aí pra serem analisadas. E assim, nós temos planinha de custos. Nós vamos ver. Se o produtor estiver agindo também nas mesmas condições, eles também serão responsabilizados. Nós vamos dar cadeia a todos. Qualquer usina, qualquer usina, companheiro, qualquer leite que você pegar aí, qualquer usina hoje, está ficando esse preço, que é o preço do leite. Pois é. É o preço de entre safra de leite. Então, vocês vão ter todo o tempo do mundo, ou seja, 10 dias, pra justificar isso, tá bom? Tá bom, obrigado, viu? Bom, como vocês viram aí, ele está dizendo que é a entre safra do leite, e por conta disso, eles estão praticando esse preço, alegando que há oito meses não fazem aumento de preço. Então, eu vou pedir pra... Bartolomeu, nós vamos precisar da nota dos últimos oito meses do laticínio GG, porque eles estão alegando que faz oito meses que eles não aumentam o preço, que agora estão aumentando por causa da inter safra, e justificando esse aumento abusivo. Quanto deu, você fez o cálculo? 88. 88% de aumento, de uma semana pra outra, de uma semana pra outra. Então, o Procon vai requisitar toda a documentação desse laticínio GG, que era o leite que estava mais barato aqui no supermercado. Agora, eu preciso do telefone e das notas fiscais do arroz e do feijão, você tem aí? E do açúcar? Não, porque a gente é tudo centralizado, a gente recebe... Nem as últimas, de chegada dos últimos? Não, não tem todas, foi pra central. Que só funciona na segunda-feira, que é no centro de Guarulhos, que é no hospital central. Eu estava falando pro proprietário agora. Então, o Marco vai fazer aqui a notificação. Você tem um prazo pra me apresentar essas notas. Sem problema. Agora nós vamos lá nos frios, que os meus fiscais encontravam algumas irregularidades lá. Sem problema. Esse tipo de prática de cortar antecipadamente, ela pode ser feita desde que, no máximo, com três dias. Edmilson, é o seguinte. Você pode fazer isso que você está fazendo, só que não na quantidade que você está fazendo. Em primeiro lugar. Outra coisa. Qual foi a data do fracionamento? Vocês estão colocando aqui a data de validade. Mas tem que colocar a data do fracionamento. Porque, a partir do fracionamento, vocês têm três dias pra vender. Depois tem que retirar. Por isso que a quantidade que vocês estão cortando é muito grande e pode adulterar a qualidade do produto. O diretor do Procon está aqui, o Marco. E eles estão... Inclusive, a limpeza ali está a desejar. Não pode deixar daquele jeito. Tem que melhorar a limpeza ali. Então, reclamando aqui, ó, do preço do ovo. 20 unidades. Quanto estava isso semana passada? 7,99. 7,99? Olha aí, de 7,99 foi pra 11,49. Vamos ver. É assim, né? A gente começa com uma crise e é uma cadeia de abuso contra o cidadão, contra o consumidor. E a gente não pode aceitar isso. O que eu preciso, nós precisamos de touquinha e luva pra gente poder fazer a medição de temperatura dos produtos, tá? Tá bom. Por favor. Então, veja bem. Vocês mantêm a margem. O problema é que quando sobe demais e vocês mantêm a margem, vocês também ganham mais. Vocês ganham mais. Porque vamos considerar o seguinte. Se você tinha uma margem de 60%, estava ganhando 60 centavos, e aí você aumenta o preço, você começa a ganhar 70, 80 centavos, você majorou a sua margem também. Apesar de, na porcentagem, ser a mesma. Vocês estão dizendo que vocês aplicam 30% ou quanto vocês aplicam de margem? 30%. 30%, mas em média 30%. Então, se sobe muito, vocês continuam mantendo a margem de 30%, só que em valores, vocês estão ganhando mais. Então, o bom senso seria vocês manterem os mesmos valores de lucro, já que subiu a margem, descontado os impostos, pra que não haja prejuízo. Tá certo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. De uma maneira geral, as coisas em boas condições, digamos assim. Tá faltando um pouco de higiene, eles já foram orientados a fracionar menos produtos, a manter temperatura, a ter higienização do embalador e uma série de outras coisas, a tirar lixo de dentro do local onde é fracionado os produtos. Eles já estão orientados, nós vamos voltar aqui. Se continuar e persistir dessa forma, nós vamos voltar com a ambulância sanitária e aí o mercado será autuado. Bom, gente, agora o PROCON tá fazendo a notificação, né, pra que eles entreguem as notas fiscais e pra que eles cumpram as boas práticas de higiene na área em que faz o fracionamento dos produtos, manipulação de carnes, frango, peixes, etc. Nós vamos continuar as fiscalizações. Daqui, nós vamos pra outros lugares, agora é importante dizer o seguinte, os fornecedores e os produtores estão sendo identificados e se nessa cadeia eles estão praticando preços abusivos e eles não têm justificativa pra isso, serão autuados, as multas vão de 200 UFIR a 3 milhões de UFIR, ou seja, a multa mais pesada chega a 9 milhões de reais dependendo do faturamento da empresa. As multas serão pesadas, eu aconselho, os fornecedores que estão agindo de má fé para que o povo brasileiro, que parem, coloquem o pé no freio, porque nós vamos continuar as fiscalizações e os PROCONs do Brasil inteiro estão unidos no sentido de proteger a população brasileira. Não está bom pra ambas as partes pelo que nós estamos vendo. Celso Consomano, a Patrulha do Consumidor. Celso Consomano, a Patrulha do Consumidor. Celso Consomano, a Patrulha do Consumidor. A Patrulha do Consumidor. A Patrulha do Consumidor. Tchau, tchau.